Vou mostrar pra vocês onde a gente pode adquirir a seringa no game Fallout 76 Indústrias Farmacêuticas Arctus Vamos entrar aqui Entrar aqui Descer aqui Vamos passar aqui Vamos entrar aqui Vamos subir E aqui temos seringa Aqui temos também seringa Então pessoal é isso Deixe o like, considere se inscrever no canal Até a próxima Valeu